Meu nome é Victor Moreira e vou estar falando aqui junto com o Adiel Augusto e Filipe Alves sobre a gravitação universal. Pode passar, Adiel. Bom, trazendo aqui uma introdução sobre a gravitação universal, ela é a parte da física que estuda o comportamento e movimento dos astros, ou seja, ela estuda a movimentação dos planetas e dos corpos que a cercam. A gravitação universal estabelece que, se dois corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa, proporcional ao produto das suas massas e, inversamente, proporcional à sua distância. A gravitação universal foi descoberta, desenvolvida e publicada em 1687 pelo físico inglês Isaac Newton e foi capaz de prever os ágeis das órfãs de diversos astros. Bom, Newton desenvolveu essa lei, né, com base nas importantes observações de astrônomos e astrofílicos. Pode passar, Adiel. E, desde cedo, desde o início da história da humanidade, há registros de observações dos corpos celestes e foram feitos modelos, né, modelos para esclarecer como aconteciam os fenômenos celestes. Eu trouxe aqui os principais modelos, modelos geocêntrico e valiocêntrico, está resumindo, então, sobre os dois. Pode passar, Adiel. Bom, o modelo geocêntrico, ele foi formulado por Cláudio Ptolomeu, no século II, depois de Cristo, e ele define que a Terra seria ali o centro do Universo. E, naturalmente, os planetas girariam em órbitas concêntricas, porém, em torno da Terra. Já no modelo heliocêntrico, com as discussões de Nicolau Corpérnico e Galileu Galilei, foi formulado um modelo onde, na verdade, o Sol seria o centro do Universo. Isso significa que os astros, a Terra e os demais planetas, movem-se ao seu redor e é ele o centro do Sistema Solar. Porém, esse modelo ainda não tinha uma determinada precisão e era um pouco confundo. Porém, após a análise de observações feitas por grandes novos da astronomia, inclusive os que eu já citei aqui, como Ptolomeu, Copérnico e Galileu Galilei, o modelo heliocêntrico foi totalmente reestruturado, expandido e aprimorado pelo astronom alemão Johannes Kepler. Pode passar, Diego. A partir das noções feitas por Galileu Galilei, o alemão Johannes Kepler chegou às três leis básicas do movimento orbital. São elas a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, e a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Elas descrevem o movimento dos corpos presos, as interações gravitacionais. As leis de Kepler foram de extrema grande importância para o desenvolvimento da gravitação universal de Newton. Ele estudou o trabalho de Kepler e conseguiu explicar-o utilizando as equações da gravitação. Agora o Felipe vai estar falando resumidamente sobre cada uma dessas leis. Boa tarde, boa tarde a todos. Vou falar da lei de Kepler, que todos os planetas se movem em óbitos elípticas, com o sol ocupando um dos focos. De acordo com a primeira lei de Kepler, as óbitas planetárias são elípticas e o sol ocupam um dos focos da eclipse. A posição em que a Terra se encontra mais próximo, chamado de perilho, e a posição em que a Terra se encontra mais distante do sol, chamado de afélio. Passa aí a lei. É a segunda lei. A linha imaginária que se liga o sol a um planeta, vai a área iguais em intervalos de tempos iguais. Que é a segunda lei que descreve os corpos obtendo ao redor do corpo, que repouso faz deslocamento a áreas, em iguais em intervalos de tempos iguais. Tempos iguais. Essa é a lei consequência do princípio de conservação do movimento angular. A velocidade orbital do planeta no perílio ao maior no afélio. E a terceira lei. Os quadrados do período de revolução de dois planetas são proporcionais ao cubo do raio médio de suas óbitas. E ao redor do sol descreve trajetórias eclímpicas, sendo que o sol está em um dos focos eclímpicos. E descreve que no quadro do período de revolução do planeta, se proporcionou ao cubo do raio médio obtido ao cubo de raio médio do planeta, diretamente ao profissional quadrado, período de translação. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Não tem como citar a gravitação universal, sem citar a lei de gravitação universal de Newton. Bem, essa lei, como o nome já diz, foi descoberta por Isaac Newton. E ela diz o quê? Ela é utilizada para calcular o módulo da atração gravitacional existente em dois corpos dotados de massa. Bem, a forma utilizada para calcular essa lei, ela se dá pelo seguinte. F é igual a G, M1 vezes M2, dividido por D ao quadrado. O que cada uma dessas letras diz? Bem, F é a força, G é a aceleração da gravidade universal, M1 é a massa 1 e M2 é a massa 2, e D ao quadrado é a distância ao quadrado. Analisando dessa forma, a gente tem o seguinte, que F é inversamente proporcional a D. E a lei, mais à frente, no exemplo, é possível observar essa correlação entre ambos. E essa lei, ela é o quê? Ela foi baseada na terceira lei de Newton, que afirma que para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém com sentidos opostos. A gente pode observar aqui no exemplo da Terra e a Lua. Elas têm o mesmo sentido, ou têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos, que está explícito na imagem. A gente vê que FAB, que é a força que a Terra faz, ela, no caso, é uma ação, e a gente tem a reação, no caso, da força da Lua. É, da força da Lua. Nós não conseguimos trazer o simulador para cá diretamente na internet, porém, a gente gravou um pequeno vídeo que explica o que acontece no caso. Vou dar por aí aqui para ter uma melhor noção. A gente tem aqui o astronauta, a gente tem a Terra e a Lua. Ao lado esquerdo, em azul, a gente tem o cálculo em relação à Terra, e ao lado direito, a gente tem um cálculo em relação à Lua. A gente pode observar o que acontece aqui. A partir do momento que esse astronauta se desloca em relação à Terra, o cálculo no canto superior direito, ele faz o quê? Quanto maior a distância, vai reduzindo sua força. Quando o astronauta está muito próximo aqui da Lua, no instante zero, sua força vai se dar por 162,29 N. A partir do momento que ele vai se deslocando, essa força vai caindo. Então, aí está a relação entre a distância e a força. Consequentemente, ao lado esquerdo, no canto superior, a gente tem... Não existe... Não existe... Não existe... Não existe... Não existe... Não existe... Ou 6 finances e... Ajá você Um aberto... Vamos ver... O valor de G, que é a aceleração da gravidade, é um valor aproximado e é dado por 6,67 vezes 10 a menos 11, que é um número muito pequeno e é dado por Newton vezes massa ao quadrado dividido por quilo ao quadrado. E vale ressaltar também que esse valor G não foi descoberto por Newton, ele foi descoberto por outro físico, também muito famoso, que tinha o nome de Cavendish. E ressaltando também que essa aceleração da gravidade é universal, então em qualquer lugar do universo vai ser dado esse valor, ao contrário da Terra, que como foi citado no trabalho anterior, o valor dessa relação aqui na Terra é dado por 9,8 metros por segundo, que é um valor local, no caso o valor da Terra, já que é um valor universal. E por fim, a gente tem a questão da aplicação da gravitação universal. A gente tem alguns exemplos dessa aplicação, ele pode ser visto em quê? Nos planetas orbitando o Sol, a gente tem um bom exemplo, a Lua orbitando a Terra, e por fim, as marés que são influenciadas pela Lua na questão da gravidade. Bem, essa foi a nossa contribuição para o trabalho, espero que tenham gostado.